E com a vacinação chegando aos mais idosos, rostos conhecidos de nós brasileiros, que já passaram dos 90 anos, reaparecem agora na fila da imunização. A atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos, foi uma delas. Ela fez questão de registrar o momento e agradecer aos pesquisadores, fabricantes e profissionais da saúde. A cantora Elza Soares, de 90 anos, disse que depois de tomar a vacina, está com esperança novamente. O ator Lima Duarte, também com 90 anos, foi vacinado em Indaiatuba, interior de São Paulo, e exaltou a vitória da ciência. A atriz Laura Cardoso, de 93, se imunizou em São Paulo. Ela pediu que as pessoas tomem a vacina.